Será lançado o relatório Brasil 2015, com o resultado de inspeções aos manicômios feitas pelos Conselhos Regionais de Psicologia e Instituições Judiciais deste perfil em 17 estados e no Distrito Federal. A publicação busca evidenciar e problematizar esta realidade de violações dos direitos humanos. Para cumprir a mesa de abertura, convidamos o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho. A Presidente do Conselho Federal de Psicologia, Marisa Monteiro Borges. O Vice-Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacchia. O representante da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde, Ampasa e do Ministério Público Federal, Oswaldo José Barbosa Silva. O Coordenador Geral de Gestão da Atenção Básica do Ministério da Saúde, Dissil, Dittmar Klitschke. E o Coordenador de Apeio à Assistência Jurídica, Social e à Saúde do Ministério da Justiça, Mardem Marques Soares Filho. Sejam bem-vindos. Para dar as boas-vindas irá a abertura ao seminário, veremos a Presidente do Conselho Federal de Psicologia, Marisa Monteiro Borges. Bom dia a todos e todas, cumprimentando o doutor Marcos Vinícius, eu cumprimento a mesa. Foi surpreendida você a primeira a falar, não esperava, confesso. Quero dizer que esta última inspeção que resultou no relatório que hoje nós vamos lançar aqui, ela foi uma inspeção diferenciada, na qual nós pudemos produzir mais dados sobre a realidade destas instituições visitadas. Os resultados estão aqui no relatório e o nosso trabalho do Conselho Federal de Psicologia, OAB, que não é a primeira vez, que faz uma parceria nesse tipo de atividade e, de maneira geral, na luta pela defesa e garantia de direitos humanos, de maneira geral, é um passo a mais que é dado no sentido de pensarmos os passos seguintes para que possamos ter um atendimento, uma atenção mais humanizada, com base na proteção e na garantia de direitos humanos, avançando no sentido de caminharmos para a plena garantia de direitos no país, para todos os cidadãos. O título fala na desconstrução da lógica manicomial, justamente para denotar que, dando continuidade a tudo aquilo que vem sendo feito já há bastante tempo, e eu acho que, desde a década de 70, essa preocupação com os manicômios existe no país, e o Conselho Federal, desde a sua inauguração, então, já entra, essa pauta já existia, é uma pauta que ele assume depois de ser criado, mas era uma pauta que já existia na preocupação dos psicólogos e psicólogas brasileiros, já havia publicações, inclusive, a respeito das questões relacionadas ao cuidado com... com essas situações, não só dos chamados manicômios judiciais, mas da atenção à saúde mental de maneira geral. Os avanços foram feitos do ponto de vista tanto técnico como político, através de lutas como a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, sempre caminhando no sentido do aprimoramento e da melhoria das condições de atenção. Esse relatório nos permite antever e propor algumas soluções alternativas, soluções essas que já estão sendo experimentadas em poucos estados da União, como Goiás e Minas Gerais, que formas de atenção ou programas voltados especificamente para atender a pessoa em sofrimento ou com transtorno mental e, ao mesmo tempo, em conflito com a lei. Eu estou me referindo aí às unidades chamadas pronto-atendimento ao infrator e aos serviços residenciais terapêuticos, que podem ser amplamente ampliados, além daquelas outras unidades já existentes nos programas de atenção à saúde ou nas políticas públicas de atenção à saúde. Então, o que eu tenho a dizer é que a nossa parceria com a OAB e com o Ministério Público e a Ampasa para a realização desse trabalho foi muito importante porque a tarefa de mudar a forma de atenção à pessoa com transtorno mental e que é infrator não é uma tarefa só para a psicologia, é uma tarefa para nós todos. porque aí nós envolvemos envolvemos unidades de atenção e competências distintas, que é a questão da aplicação da justiça e da atenção à saúde. Então, não podemos trabalhar isoladamente nisso, temos que trabalhar junto e, então, essa parceria foi importante e eu espero que ela continue para que os passos seguintes sejam dados em conjunto por essas três ou quatro entidades que podem efetivamente atuar para transformar a realidade hoje existente. Então, eu agradeço muitíssimo e estou muito feliz que o Conselho tenha firmado essa parceria para fazer a inspeção. agradeço também aos conselhos regionais e aos psicólogos que trabalharam na ponta, nas visitas, na coleta de informação. e quero fazer um agradecimento especial ao Rodrigo Torres, membro da nossa Comissão de Psicologia no Judiciário, do Conselho Federal de Psicologia, que coordenou todo esse trabalho. Eu agradeço também a todo o pessoal técnico do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho da Ordem, que nos apoiaram tanto nas nossas negociações em Brasília, como lá na ponta, nos estados, fazendo o trabalho de apoio aos grupos que fizeram as visitas à inspeção propriamente dita. Foram 17, a inspeção foi feita em 17 estados da União, alguns representantes dos estados que fizeram a inspeção estão aqui, conselheiros regionais, que eu fiquei muito satisfeita de encontrá-los aqui. Esse é um trabalho que, tanto internamente no sistema Conselhos de Psicologia, não pode ser feito, não conseguirá ser feito só pelo Conselho Federal. Esse é um trabalho do sistema e que só em parceria com os regionais nós podemos fazer, assim como nós, do sistema Conselhos de Psicologia, não conseguiremos fazer avançar ou mudar ou transformar a atenção às pessoas com transtorno mental e em conflito com a lei se não tivermos o braço forte do Conselho Federal da Ordem, dos advogados do Brasil e do Ministério Público conosco. Obrigada. 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 Ouviremos as palavras do Presidente do Conselho Federal da Ordem e dos advogados do Brasil, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Bom dia a todos. Prazer aqui me encontrar. nós teremos um dia bastante proveitoso, aliás, teremos dois dias bastante proveitosos, discussão sobre essa importante temática que é a desconstrução da lógica antimanicomial. nós nós temos logo em seguida as falas balizadas do doutor Oswaldo José Barbosa Silva, que é da Associação Nacional do Ministério Público de Defesa da Saúde, Ampasa. Teremos também a explanação do doutor Disseu Dittmar, que é Coordenador-Geral da Gestão da Atenção Básica do Ministério da Saúde, como também do doutor Marden Marques Soares Filho, que é Coordenador de Apoio à Assistência Jurídica Social e Saúde do Ministério da Justiça. Saúdo a presença do vice-presidente da OAB Nacional, Cláudio Lamacchia, que com a sua presença demonstra toda a atenção da diretoria da OAB Nacional com esse importante tema. E saúdo de forma especial a presidente do Conselho Federal de Psicologia, Marisa Monteiro Borges, que é timoneira desta importante iniciativa, desta parceria entre o Conselho Federal de Psicologia e a OAB nesta união de esforços interdisciplinar para abordar o tema. Saúdo também a Ana Isabel Gonçalves, que é membro consultora da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, e que fez o relatório aqui do Distrito Federal sobre o tema. Saúdo aos psicólogos, aos professores, aos estudantes de psicologia, aos profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Como dito, após estas explanações, teremos a conferência de abertura do Ernesto Venturini, que é um psiquiatra italiano, que se encontra já conosco, teremos mesas como a tarde, por que ainda existem manicômios, logo em seguida, por que a negação da cidadania, mais ainda, mesa, relato da expressão, por que a negação da cidadania, o mito da periculosidade e as medidas de segurança, os danos da política proibicionista anti-drogas e os reflexos manicomiais, o que pode a psicologia, avaliação, tratamento e orientação pela reforma psiquiátrica e pela luta anti-manicomial, alternativas possíveis, a experiência de Minas Gerais e Goiás e os desafios da inclusão nos serviços substitutivos residenciais terapêuticos. Portanto, uma abordagem que não é apenas teórica, mas teórica prática, dessa abordagem surgirá certamente ideias, medidas concretas que os nossos dois conselhos, o Conselho Federal da AB e o Conselho Federal de Psicologia, poderemos dar sequência. Então, é um evento não apenas de conteúdo acadêmico, o que também é importante, aprofundar discussões é fundamental, não se constrói uma ação de qualidade sem um aprofundamento teórico, mas este é um evento teórico prático, um evento para colher a partir de uma reflexão em cada ponto, as iniciativas seguintes que poderemos tomar, porque, quanto à necessidade do enfrentamento do tema, nós já temos um consenso, temos que ver de que modo e de forma qualificada devemos abordá-lo. É motivo de satisfação para a Ordem dos Advogados do Brasil poder receber em sua sede nacional grandes psicólogos e personalidades dedicadas à luta contra a situação degradante dos manicômios judiciários brasileiros. Não podemos nos silenciar frente ao histórico de desrespeito aos direitos humanos nessas instituições. O propósito dos tratamentos deveria ser zelar pela saúde dos doentes mentais que cometeram crimes, mas acabam submetendo os indivíduos a uma espécie de prisão perpétua. Após a entrada, poucos conseguem sair, mesmo quando cessa sua periculosidade. A falta de avaliação psicológica regular, a ausência de política estatal de reinserção dos doentes e a grave omissão do judiciário em autorizar a saída desses seres humanos são os ingredientes para a formação de um cenário desumano, que deve ser urgentemente revertido, pois só assim estaremos em consonância com a doutrina constitucional de garantia dos direitos fundamentais. As inspeções são um instrumento essencial para a verificação de irregularidades nos estabelecimentos, a fim de que seja resguardada a dignidade dos seres humanos que sofrem por transtornos mentais e são encaminhados ao judiciário. E é justamente este o relatório que o Conselho Federal de Psicologia, em parceria com a AB, lançamos nesse momento. um relatório que é justamente esta parceria, será distribuído a todos, que lança luz sobre esta importante temática. Tive o prazer de escrever algumas palavras iniciais neste relatório em que digo o processo democrático proclamado pela Constituição da República é contrariado pelo histórico de desrespeito aos direitos humanos nos manicômios judiciários brasileiros. Então, justamente, essa grave situação que nos encontramos hoje, me parece que ela tem uma, com este relatório publicado, divulgado, um instrumento, um instrumento de denúncia, um instrumento de reflexão, um instrumento de luta pelas nossas ideias. O sistema unicomial, assim como o sistema carcerário brasileiro em geral, é institucionalmente frágil. Por essa razão, é importante um controle que, por meio de fiscalização e vistorias, incentive o processo de aperfeiçoamento dos estabelecimentos ou outras medidas que forem sugeridas por estas mesas discussões, outras lutas que podemos empreender nessa temática. O relatório nacional, resultado de um árduo trabalho desenvolvido em 17 estados da federação, agora lançado, como fruto das pesquisas e investigações que contribuirão para a reafirmação dos valores constitucionais de solidariedade e auxiliarão na promoção de alternativas humanitárias à situação degradante dos manicômios judiciários. A Ordem dos Advogados do Brasil partilha desses ideais e também procura o aprimoramento das instituições ao batalhar por medidas como a transferência da gestão dos hospitais de tratamento para a Secretaria de Saúde. Zelar pela saúde psicológica e psiquiatra dos cidadãos é uma competência que não pertence à justiça criminal e não pode ser a ela atribuída. São as Secretarias de Saúde as melhores preparadas para desenvolver o tratamento adequado. Ou não. A única verdade absoluta é que não existe verdade absoluta no direito. Então, precisamos, e esses dois dias são dias de reflexões, dias que vocês vão nos pautar. Vocês que estão mais proximamente discutindo o tema poderão concluir quais as melhores saídas e ao AB Nacional e ao Conselho de Filipe Psicologia estaremos à disposição dessas conclusões e das iniciativas sugeridas para que possamos dar seguimento. Essas e outras possíveis soluções serão debatidas e sugeridas ao longo deste evento cercado de contribuições de grandes especialistas da Psicologia Nacional e Internacional. A OAB sempre se solidarizou com a bandeira do aprimoramento dos manicômios judiciários ou a sua extinção ou a sua superação. e reitero a honra que é poder receber na Ordem este seminário de inspeção aos manicômios. Advogados e psicólogos se fortalecem na luta por condições dignas às pessoas com transtornos mentais. Os direitos humanos só serão observados no sistema manicomial de uma sociedade autenticamente democrática onde se afirme como valores fundamentais o respeito à dignidade da pessoa humana e a garantia de liberdade justiça e fraternidade entre os cidadãos. Então podemos concluir dizendo não à prisão perpétua dos doentes mentais. Muito obrigado. Aplausos todos os membros da mesa Aplausos Para uso da palavra o coordenador de apoio à assistência jurídica social e à saúde do Ministério da Justiça Márden Marques Soares Filho Bom dia Bom dia a todas e todos é um prazer estar aqui para discutir um tema que para mim é tão importante dentro de um processo de invisibilidade muito forte que são essas pessoas que estão hoje dentro de manicômio judiciário e também dentro das suas alas de tratamento psiquiátricas e estabelecimentos penais. Gostaria de cumprimentar a mesa aqui em nome do Dr. Marcos Vinícius e todas as autoridades aqui presentes e colegas que estão aqui que eu já conheço de longas datas de militância nesse campo não só da saúde mental mas também da saúde prisional. Esse tema que é um tema que envolve a questão do paciente judiciário ou do louco infrator ou da pessoa com transtorno mental em conflito com a lei seja lá o nome que se dá a esses sujeitos é um tema extremamente complexo e por ser um tema complexo ele exige ações complexas e um campo que se imbrinca na verdade em três grandes campos um campo que envolve a saúde mental um campo que envolve a assistência social e um campo que envolve a justiça criminal esses são os três grandes campos de interlocução para poder tratar desse tema de uma forma mais responsável quando a gente fala do campo da saúde mental nós temos aí diversas questões que a gente pode levantar aqui e um dos temas que está em voga é a questão da responsabilização que nós temos que ter muita responsabilidade em tratar do tema da responsabilização junto com os nossos colegas do judiciário porque é um tema que envolve uma delicadeza muito grande na discussão sobre a questão da responsabilização da pessoa com transtorno mental em conflito com a lei nós temos que entender melhor que fenômeno esse da responsabilização e como a gente vai tratar desse tema junto com os nossos colegas do campo do judiciário o campo da assistência social é um dos campos também mais importantes um dos mais importantes também porque envolve toda a rede de assistência de pessoas que estão em extremo grau de miséria a gente conhece o perfil dos usuários hoje dos hospitais de custódia e de todas as pessoas que estão hoje envolvidas dentro dos manicômios judiciários e nós precisamos também envolver esse campo de atuação o outro é da justiça criminal que por mais que a gente tenha levantado esforços em relação ao entendimento da lei 10.216 ainda se aplica muito a lei 7.210 que é a lei de execução penal então a gente precisa realmente sensibilizar mais os nossos colegas do campo do judiciário para que a gente faça o entendimento de como a gente vai tratar não só a 7.210 como também a própria lei 10.216 que é da reforma psiquiátrica e trazer à tona essa discussão e talvez melhorar um pouco o entendimento dessa lei dentro do campo do judiciário e de como a gente quer tratar hoje a pessoa com transtorno mental em conflito com a lei a gente pode aqui falar de diversos outros temas que são extremamente importantes e que dizem respeito a esses sujeitos como por exemplo a periculosidade a inimputabilidade a questão da responsabilização são vários temas que com certeza quem está aqui hoje vai trazer à tona e vai discutir cada tema desse cada palestrante que vai estar aqui nas mesas nós temos pesquisas muito importantes no campo também que nos apontaram diversas coisas nós temos aqui hoje que talvez fale com vocês é hoje ou amanhã Tânia? acho que é amanhã né? amanhã Tânia Coque e Silvia Tedesco são duas pessoas que a gente tem interlocução muito forte são do campo da pesquisa são da Universidade Federal Fluminense que apontam diversos estudos sobre esses sujeitos hoje que estão dentro entrando na verdade na porta de entrada do sistema de justiça criminal para a medida de segurança ou as pessoas com transtorno mental em conflito com a lei que estão entrando também dentro das alas de tratamento psiquiátricas ou dentro de presídios convencionais hoje nós temos um quantitativo de pessoas que estão em medida de segurança que podem chegar a 4 mil pessoas mas a gente sabe que tem muito mais pessoas com transtorno mental em conflito com a lei que estão dentro de unidades prisionais convencionais e essas pessoas também são alvo da nossa atuação né? por isso que esforços no campo do executivo tem sido direcionados para essas pessoas né? e as pesquisas tem trazido algumas informações importantes uma delas é que nós temos um grande quantitativo de gente hoje que está entrando que é um novo perfil né Tânia que você vai falar depois na sua apresentação que são esses novos usuários dos HCTPs e também dos presídios convencionais que são muitos deles usuários de drogas e muitos deles também são moradores de rua essas pessoas elas estão entrando por um outro caminho e tem transtorno mental associado e estão dentro das unidades prisionais e estão dentro dos hospitais de custódia nós temos uma pesquisa também que foi capitaneada pelo Ministério da Justiça junto com a NIS lá da UNB que trouxe em 2011 um censo desses hospitais de custódia que vale a pena vocês tomarem conhecimento desse censo e que apontou que esses 84% de pessoas estão dentro de HCTPs e o restante está todo dentro de todo o itinerário carcerário a gente chama de itinerário carcerário todo a parte de estrutura de unidades prisionais do país que vai desde delegacia de polícia até centros de detenção provisória penitenciárias presídios semiaberto e por aí vai historicamente o Ministério da Justiça também tem parceria estreita não só com o Conselho Federal de Psicologia mas com o AB também para a questão das inspeções e essas parcerias se fortalecem então nesse sentido e esse relatório de inspeções e manicômios é muito bem-vindo para a gente tomar conhecimento e na verdade conhecer também coisas que a gente já sabia que emilita há muito tempo nesse campo de que o horror ele existe e de que a reforma psiquiátrica entrou de forma muito incipiente dentro dessas unidades prisionais então a gente precisa se debruçar mais sobre isso principalmente o pessoal do campo da saúde mental no executivo o Ministério da Saúde avançou muito em relação a questão da saúde prisional quem vai falar mais sobre isso é o próprio Diceu que está aqui na mesa o doutor Diceu vai falar mais sobre os dispositivos que existem nesse campo mas com a vinda da política de saúde prisional que é a política nacional de atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade e com a vinda do serviço de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei trouxe um novo alento em relação à questão da saúde mental também não só da saúde integral das pessoas que estão em situação de prisão mas também as pessoas com transtorno mental em conflito com a lei por um simples motivo esse serviço de avaliação que a gente chama de EAP porque o nome é muito grande mas é um livrinho que o Mel que tem ali também foi passado para algumas pessoas aqui esse serviço de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas aplicáveis à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei por isso que a gente prefere chamar de EAP porque fica mais fácil a gente poder entender ele é um dispositivo que traz muito obrigado você ter falado porque evitou que eu fale o nome e não estava conseguindo chamar chama de EAP que é mais fácil muito obrigado e esse dispositivo ele traz um alento em relação principalmente ao porta de entrada e a porta de saída dos manicômios judiciários na verdade foi uma nós pegamos dois dispositivos que já existiam no país que é o PAI-Li e o PAI-PJ nós batemos ele no liquidificador e criamos uma estratégia nacional nós vimos que são experiências exitosas que existem no país já há mais de 10 anos e essas estruturas que já existem há mais de 10 anos nos provaram que é possível fazer então a gente pegou esse dispositivo e criamos uma estratégia nacional até então ainda estava na coordenação de saúde prisional do Ministério da Saúde que hoje de seu ocupa então a ideia da estrutura da PNASP também é o cuidado então o tripé está formado a porta de entrada pela EAP o cuidado pela equipe da PNASP que é a política de saúde prisional e a porta de saída pela própria EAP claro que os arranjos ainda tem que ser mais bem estruturados nós temos hoje equipes de desinstitucionalização também da saúde mental nós temos que nos juntar também essas equipes de desinstitucionalização e buscar uma estratégia mais próxima junto com essas equipes da EAP que provavelmente não vão dar conta de todo o sistema de justiça que hoje nós temos em todo itinerário carcerário de todas as pessoas que hoje estão em transtorno mental em conflito com a lei encerro minha fala agradecendo que está aqui e desejando um excelente seminário e que as discussões que aqui aflorem sejam resolutivas e bastante complexas para a gente poder avançar nesse campo e não só como o próprio tema do seminário traz que é a desconstrução da lógica manicomial construir novas alternativas que é o que a gente veio aqui para discutir muito obrigado ouviremos o coordenador geral de gestão da atenção básica do Ministério da Saúde de seu Ditmar Klitschke bom dia a todos bom dia a todas primeiro quero agradecer ao AB e o Conselho Federal de Psicologia pelo convite a participação desse seminário dessa mesa de abertura cumprimentando aqui os companheiros e companheiras da mesa primeiro vou ressaltar uma fala da Marisa onde que ela fala de uma necessidade de pensar a atenção dessa dessa população uma tentativa de fazer o cuidado multiprofissional eu queria acrescentar que a gente percebe que para sermos mais efetivos ou talvez como a única alternativa do cuidado precisam ser três questões conjuntas o cuidado ele deve ser multiprofissional então a nossa composição de equipes é importante que ela caracterize o conjunto de saberes onde é que pode operar em relação a essa prática de atenção ela deve ser necessariamente intersetorial a gente não pode ser capturado pela lógica de organização do serviço público muitas vezes impedindo a construção de políticas efetivas de forma intersetorial então se nessa agenda a gente não conseguir constituir de fato linhas de passagem que eu quero dizer que são linhas que convergem para um trabalho intersetorial realmente vai ser muito difícil e a terceira coisa é uma convergência de uma agenda política se não tem uma convergência dos atores políticos da sociedade que sustentem essa intervenção interdisciplinar e que sustentem a necessidade de uma intervenção intersetorial que possibilitem que essas equipes trabalhem e que façam uma disputa na sociedade em relação da hegemonia na forma do cuidado e também na alocação de recursos públicos é muito difícil os ministérios onde vão atuar isoladamente é muito complicado então a necessidade de fazer atividades como essa onde é que a gente busque uma convergência política desse debate que dê sustentação a outro modelo de atenção essa população é fundamental primeiro que deixar isso registrado e concordo plenamente com a sua fala presidente a segunda coisa eu vou fazer um pouco um panorama aqui muito breve da política nacional de atenção e integração das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional bem que a política também tem um nome complicado às vezes tem que olhar para falar a gente é bom em fazer nomes bem complexos extensos e tal e bastantes portarias legislações etc a primeira questão é também reafirmar o compromisso do ministério da saúde e do seu corpo dirigente em relação a entender a saúde como um direito humano fazer a defesa contundente a gente se alinha de forma clara a essa defesa do direito humano e a saúde para sustentar essa proposta entendemos que é fundamental a partir desse pressuposto a saúde como um direito humano a gente está totalmente alinhado na defesa do direito humano e fazer da melhor forma possível a nossa intervenção para dar uma resposta contundente e eficaz primeira questão é importante que a gente está em um momento de transição da política nacional de cuidar das pessoas privadas de liberdade acho que dois aspectos principais onde a gente está transitando do plano nacional para a política nacional acho que são dois marcos fundamentais o primeiro deles é fazer uma constatação que é um consenso entre os vários atores que estão envolvidos nessa agenda dar necessidade de entender que as equipes não podem trabalhar de uma forma isolada as equipes de saúde que ao longo do tempo foram constituídas para fazer o cuidado nas unidades prisionais elas precisam necessariamente eu acho que eles estão com o microfone aberto eu acho que vocês estão com o microfone aberto não sei mas me parecia desculpa nas unidades prisionais é muito importante que as equipes no caso da saúde elas tenham uma relação efetiva com a rede de atenção elas não podem ser exclusivamente equipes que lidam o tempo inteiro nas unidades prisionais sem ter uma relação efetiva com as equipes do sistema público de saúde do SUS que se estabelece em rede no processo de cuidado então a política ela reafirma isso e traz isso dá relevo a isso ou a gente entende que as pessoas privadas da liberdade elas tem que ter acesso a educação trabalho etc etc no que já existe de políticas públicas não cada unidade prisional cada estado etc constituir na sua secretaria de segurança profissionais equipes exclusivas para trabalhar no sistema em certa medida é uma combinação em alguns lugares não é necessário ter equipes exclusivas combinado com equipes do sistema público de saúde mas nós entendemos que é fundamental o contato dessa equipe com a rede privada com a rede pública que a gente chama de rede de atenção à saúde é fundamental então a inserção no campo da saúde na agenda municipal porque o SUS ele é uma proposta de descentralização de uma política onde é que efetivamente os instrumentos de planejamento e de constituição de uma rede de cuidado eles estão com o estado e principalmente com o município ou as unidades prisionais suas equipes lidam com essa rede ou o trabalho é situado muito mais complexo ou difícil de ser realizado e a segunda coisa nessa política que ela tem uma mudança grande é a relação ao financiamento das equipes primeiro também quero deixar reconhecer aqui o grande trabalho que o Mardin realizou na frente da equipe aqui tem uma pessoa que está na equipe da nossa equipe hoje está há muito tempo a Nájila aqui também está na nossa equipe à frente desse processo árduo dos últimos anos no Ministério da Saúde para aprovar num embate e num consenso uma tentativa de consenso em relação às entidades que o Conas e o Conasem dos secretários municipais e estaduais então reconhecer os avanços feitos nesse último período falando então do financiamento é importante deixar claro que a gente sai de um orçamento executado em 2011 de 3 milhões de reais para um orçamento executado nossa previsão de execução até o final desse ano para 48 milhões então hoje são em torno de 290 equipes de atenção prisional com quase 2.400 profissionais de saúde atuando nas unidades prisionais então é muito importante deixar isso claro porque parte da constituição da política pública ela se traduz na constituição de um orçamento capaz de enfrentar o problema dessa que essa política se propõe então claro que a gente tem que ter um progressivo aumento de cobertura aproximadamente a gente tem em torno de 26 a 27% de cobertura cobertura é o número de pessoas cobertas por essas equipes essas 293 equipes mas ressaltar que a gente tem um componente de financiamento bastante importante e aproveitando também falar que das composições de equipe a gente tem três modalidades o financiamento de composição de equipe ele começa em 4 mil reais que é uma equipe de atenção básica que deve estabelecer uma carga horária de seis horas de atendimento nas unidades prisionais até uma equipe que trabalha exclusivamente na unidade prisional que recebe 43 mil por mês para financiamento dessa composição de equipe que pode ter deve ter no mínimo 11 profissionais de saúde então é um avanço muito significativo eu acabei de vir numa agenda aqui no Papapuda e outra no complexo do Curado em Pernambuco posso perceber como uma equipe que tem uma composição maior e um financiamento mais adequado coloca a saúde em outro patamar de discussão nessa política intersetorial então ressaltar que o arranjo de equipe e o financiamento de equipe foram os grandes ganhos reafirmar na questão do nosso sucesso dessa empreitada é necessariamente a gente precisa ter clareza dessa necessidade que é um desafio da construção intersetorial buscar consensos mínimos uma convergência de agendas e por fim falar que os vários componentes que a gente está chamando aqui de grupo condutor da política estadual vários atores no território como Tribunal de Justiça do Ministério Público Estadual Defensoria Pública Estadual Secretaria Estadual de Assistência Saúde compõe uma comissão de trabalho na condução do grupo gestor para a implantação de equipes nas unidades prisionais então essa comissão é muito importante essa participação de todos e é muito importante converger fazer a convergência de agenda e organização do trabalho em relação ao grupo condutor estadual por fim quero agradecer dizer que a gente está à disposição de depois do lançamento desse relatório constituirmos fazer algumas reuniões fazer alguma atividade um grupo de trabalho onde é que a gente pode ter clareza dos nossos desafios e propor algumas ações práticas ao fim também desse seminário onde é que a gente pode ter um pouco mais de reflexão e clareza dos caminhos a serem traçados daqui para frente então obrigado obrigado pela paciência por me escutar e seguimos juntos nessa empreitada obrigado para uso da palavra o representante da associação nacional do ministério público de defesa da saúde a PASA e representante do ministério público federal Oswaldo José Barbosa Silva bom dia a todos e todas cumprimento doutora Marisa Borges presidente do conselho federal de psicologia o Marden Filho e o Dirceu Clites meus companheiros de lutas junto ao poder público agradeço ao conselho federal da ordem dos advogados do Brasil ter nos recebido aqui e a corporação dos psicólogos de ter convidado a ANPASA e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão para participar desse importante evento o ministério público federal eu vou fazer uma dupla abordagem a primeira da associação nacional dos membros do ministério público e de defesa da saúde depois a quem eu estou representando aqui o presidente Gilmar de Assis eu fui presidente até junho desse ano e a razão de eu estar aqui é porque a parceria estabelecida com o conselho federal de psicologia foi estabelecida no meu mandato então eu conheci bem essa parceria que resultou com a ajuda de outras de outros órgãos e de outras pessoas neste relatório de inspeção aos manicômios a ANPASA é uma associação pequena temos uns 70 ou 80 promotores e membros de ministério público federal e membros de ministério público de contas que se reuniram para criar uma ONG que pudesse estudar mais o problema da atuação do ministério público federal em relação ao seu dever de zelar pela garantia constitucional relativa a esse direito público subjetivo que é o direito público subjetivo à saúde e ao mesmo tempo com essa organização nós temos uma maior liberdade em relação a chefias de ministério público para atuar eventualmente quando tivéssemos divergências em relação ao órgão ao qual pertencemos e em especial as suas chefias isso tem ocorrido muito pouco na história da ANPASA na verdade felizmente os ministérios públicos estadual federal e de contas mercê da garantia constitucional que seu membro tem de inamovibilidade reajutibilidade de salários e vitalicidade no cargo isso empodera por demais os membros do ministério público de forma que a possibilidade de uma intimidação das chefias em relação a procuradores da república promotores é mínima mas essa criação dessa associação ela nos dá maior mobilidade em relação às instituições que pertencemos um exemplo dessa mobilidade foi termos sido convidados pelo conselho federal de psicologia para acompanhar essas inspeções aos manicômios judiciais não conseguimos mandar representantes em todas associados representantes em todas em alguns casos conseguimos que colegas não associados acompanhassem a pedido da nossa associação e nós reputamos extremamente importante esse trabalho porque esse trabalho representa uma visão técnica uma visão setorial técnica da corporação dos psicólogos que em relação a um problema que é um problema também institucional do Ministério Público que é a garantia da defesa do direito público subjetivo à saúde nós temos uma situação interessante hoje com o conflito já anunciado pelo Marden de duas leis a lei 10.216 e o código penal brasileiro também a lei 7.210 que é a lei de execução penal brasileira quando o código penal estabelece a criação a existência dos hospitais de custódia de tratamento psiquiátrico e a lei 7.210 os regula devo dizer aos senhores que esse é um combate do Ministério Público brasileiro não só do federal mas também do estadual o Ministério Público é contra a existência dos hospitais de custódia de tratamento psiquiátrico e adota e quer que se faça cumprir as inteiras a lei 10.216 que é a lei da reforma psiquiátrica e nós inclusive fomos convidados a debater no Congresso Nacional na comissão do código penal e na comissão da lei de execução penais a primeira versão ela elimina do código penal a menção ao HCTP e também da lei de execução fiscal não temos ilusão quanto a isso o Congresso Nacional está muito conservador e provavelmente vai reverter o parecer da proposta da comissão reincluindo a existência do HCTP no ordenamento jurídico estamos lutando para que isso não ocorra mas eu gostaria de chamar a atenção de vocês especialmente dos psicólogos e médicos numa situação interessante nós precisamos do trabalho de vocês nós somos bachareis em direito não entendemos nada de psiquiatria ou psicologia de forma que nós os promotores os procuradores e os juízes precisam dos laudos e dos pareceres e das informações técnicas que vocês produzem de ver que hoje a legislação já permite que o juiz não interne ninguém o código penal no artigo 96 diz que tem duas possibilidades para um juiz em relação a pessoa que deva ser submetida uma medida de segurança a primeira internação é HTCP a segunda tratamento em regime ambulatorial o que faz um juiz escolher a primeira hipótese e não escolher a segunda desinformação porque hoje qualquer situação de transtorno mental pode ser encaminhada para o tratamento ambulatorial somente em caso de surto a portaria 3088 do Ministério da Saúde já tem lá a rede de assistência psicossocial dizendo que em casos de muita emergência você pode levar para um hospital geral até o surto passar o que que diferencia isso diferencia apenas o clamor popular quando o crime é de homicídio latrocínio então a resposta que a população quer de acordo com um bom senso não científico um senso não científico é de encarcerar a pessoa embora ela possa ter cometido e certamente cometeu esse delito em surto e esse surto vai passar o que que o Ministério Público Federal o que que os advogados o que que a defensoria pública tem que fazer no caso desse com o auxílio de vocês com o auxílio de um livro com um ressequio um relatório desse aqui dizer só quer mandar essa pessoa para um local igual a esse aqui tendo a rede de assistência psicossocial pelo menos prevista no decreto 3088 o que faz vossa excelência decidir entre a internação no HCTP e o tratamento ambulatorial né e compreende-se o tratamento da RAPS inclusive a eventual internação em períodos curtíssimos compatíveis com o período de surto em hospitais gerais o que 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 nós estamos perdendo tempo e não tentar convencer os juízes a esquecer o inciso primeiro do artigo 96 e matar os HCTP por inanição nós queremos matá-los completamente mas a princípio não mandamos clientes para eles paramos de mandar clientes para eles mandamos os clientes para a RAPS esse é um répto que eu lanço aos operadores jurídicos já existe uma possibilidade de nós minimizarmos esse problema se nós conseguirmos convencer o juiz como é que nós vamos convencer o juiz com o laudo de um psicólogo ou com o laudo de um médico psiquiatra dizendo o seguinte não é necessário internar ou é necessário internar mas de acordo em virtude do surto em hospital geral ah mas fulano cometeu um crime fulano é inimputável o que difere uma pessoa com transtorno mental que não cometeu um crime de uma pessoa que tem transtorno mental que cometeu um crime é apenas circunstancial ele é inimputável ele não sabe o que está fazendo se souber o que está fazendo então ele não é pessoa com transtorno mental ele vai responder a pena como qualquer um então esse é um trabalho que um livro como esse nos ajuda ele vai mostrar para o juiz naquele momento que não vale a pena encaminhar essa pessoa para um HCTP porque o tratamento lá é esse nós não temos um tratamento de boa qualidade lá embora o DPEM embora o Ministério da Saúde estejam fazendo um esforço máximo para minimizar isso e não se pode censurá-los porque o fato existe e enquanto ele está existindo nós temos que minimizar os agravos os transtornos minimizar o sofrimento dessas pessoas mas o ideal é colocá-los todos na rede de assistência psicossocial a procuradoria agora falando pela Procuradoria Federal dos Direitos Cidadão nós também temos o mesmo pensamento que a Ampasa igualzinho sem tirar nem pouco nós só não estamos na ponta o Ministério Público Federal não tem a atribuição que os promotores têm nós somos entre aspas promotores federais então nossa atuação basicamente é nos presídios federais ou no Ministério da Saúde ou no DPEM que é o Ministério da Justiça então nós trabalhamos não na ponta mas na formulação das políticas no cumprimento dessas políticas aliás nós não formulamos políticas mas apenas uma vez que ela está posta aí nós vamos trabalhar pela execução dela não temos conflitos com as políticas hoje elaboradas consideramos as políticas do Ministério da Saúde e do Ministério da Justiça as melhores possíveis aberta a exceção às comunidades terapêuticas que nós não concordamos mas mas demos um parecer contrário mas não conseguimos reverter a a publicação da resolução número 1 somos contrários enfim é com muita alegria que a Ampasa trabalhou na medida do que foi possível trabalhar para colaborar na realização deste relatório e é com muita alegria que a PFDC está aqui também para poder dizer que está do lado da corporação dos psicólogos em relação à defesa e implementação da lei 10.216 eu espero apenas que se tiver algum operador do direito aqui da defensoria pública um advogado que nós possamos tentar fazer que os juízes compreender que eles podem utilizar o inciso segundo do artigo 96 que eles podem esquecer o inciso primeiro porque hoje vocês que entendem da psique humana seja pela vertente da psicologia seja da psiquiatria vocês é que vão dizer se a pessoa deve ou não deve ir para o internamento psiquiátrico para uma instituição dessa natureza e eu duvido muito duvido muito que hoje um psicólogo ou um psiquiatra não defenda a lei 10.216 e nós precisamos de vocês nós somos reféns entre aspas no bom sentido de um parecer de vocês um parecer de um laudo para dizer até que ponto essa pessoa precisa ser está submetida a uma limitação a um constrangimento e durante quanto tempo e em que circunstância é vocês que vão dizer o juiz não tem essa capacidade hoje os juízes estão mandando pagar CTP apenas por clamor público apenas porque eles quando eram crianças tinham medo do doido que passava na rua só por causa disso um bom juiz que pega um laudo vai seguir o laudo eu faria isso os procuradores da república fazem isso e eu espero que essa colaboração que se materializa entre outras formas de colaboração com esse livro ela possa continuar nos ajudando nessa missão da defesa do direito público subjetivo à saúde e da dignidade humana muito obrigado as palavras do doutor Oswaldo encerramos a mesa de abertura agradecemos a presidente do CFP e demais membros pela participação informamos as senhoras e senhores que agora a coordenação estará entregando o relatório de inspeção Brasil 2015 Brasil 2015